Música E tá no ar o do Vale Notícias, as principais informações de Abaré, Botucatu e região, agora é pra você. É isso aí, pra você que ainda não baixou o aplicativo Nova Serrana Play, corre baixar, que temos disponível no iOS e também no Android. Tenha todas as informações lá na palma da sua mão. E agora, Caio, falando, né, começando do Vale Notícias, vamos falar da presença da deputada Renata Abreu, que esteve presente na Câmara Municipal aqui da cidade de Abaré. Confira. Na quinta-feira, dia 27 de julho, a Câmara Municipal de Abaré recebeu a visita da presidente nacional do partido Podemos e deputada federal Renata Abreu. Vereadores e instituições da cidade estiveram presentes para ouvir a deputada e realizar a entrega de ofícios. Olha, a gente veio aqui primeiro agradecer os votos, agradecer o apoio do nosso grupo e ouvir as demandas da cidade. Aqui a gente tem grandes lideranças, como o meu amigo Marcelo Ortega, e é um momento de consolidação do Podemos na cidade. Ouvir os projetos, fortalecer as candidaturas de vereadores e crescer ainda mais o nosso time. E você tem muita participação aqui em Abaré e na região como um todo. Conta pro pessoal de casa um pouco sobre esses projetos. Bastante, né? Eu cresci muito em Abaré, eu tenho família com fazenda aqui, então passei boa parte da minha infância em Abaré. Tenho um carinho enorme pela cidade e por toda a região. Enviamos muitos recursos federais para ajudar quase todas as cidades da região. E a ideia é justamente agora poder contemplar ainda mais as cidades, mas ouvindo as principais demandas e as prioridades. A Abaré se alegra hoje por receber Renata Abreu, uma deputada muito atuante, muito movimentada, né? Ela vai nas cidades, fala com as instituições, com as lideranças para poder ajudar. Então a Abaré hoje recebe uma liderança que tem um respeito nacional, que preside um partido que é o Podemos de âmbito nacional. Mãe, esposa, batalhadora, guerreira. E a gente vai entregar aqui alguns ofícios para ela, pedindo recursos, pedindo que ela ajude a Abaré e também as entidades de Avaré, a conquistar recursos para poder manter os serviços prestados à população avareense. Tem algum ofício, algum pedido que vocês podem adiantar para o pessoal de casa que vai estar sendo solicitado nesta noite? Tem a Bova, tem a APA e a Santa Casa que já estão aqui presentes com seus representantes. Para poder então pedir para a Renata Abreu, a nossa deputada federal, colaborar, ajudar lá em Brasília para que esses recursos venham do governo federal. A gente sabe que as instituições de Avaré, elas cumprem uma função muito importante, essencial para atender muitas áreas e desse modo então a Renata Abreu vai ajudar a gente a conquistar esses recursos lá em Brasília. É uma visita importante aqui para Avaré, realmente. Amanhã ela está sendo agraciada com o título de cidadã serqueirense. Aliás, também vou estar lá, vocês também estarão lá. E ela veio nos honrar com a visita dela aqui em Avaré. Para nós é sempre bom ter um deputado, um parlamentar do peso da deputada Renata visitando a nossa cidade. Até você viu a representatividade aqui das nossas instituições, instituições da sociedade civil. Isso é muito bom, é uma forma de se aproximar de Avaré, é uma forma de se aproximar da sociedade. E seja muito bem-vinda, deputado. Além de Avaré, a deputada visitou diversas cidades da região, discutindo melhorias e estratégias com políticos locais e participando da filiação de novos membros do Podemos. Eu estou muito feliz com esse convite que eu recebi do doutor Adilson Ferrante, que é o atual presidente do partido aqui na cidade de Avaré, representando as mulheres na política. O objetivo do Podemos Mulher é fazer com que as mulheres cada vez mais adentrem para esse setor que antes era tão masculinizado. Antigamente, na nossa época, não tinha essa representação tão forte quanto é hoje, feminina, e isso só tende a aumentar. Muito legal ver os deputados prestigiando a nossa cidade. Falando de Câmara Municipal ainda, vamos para a Serqueira César, com a entrega do título de cidadão, Serqueirense ao doutor Cláudio Mansur Salomão, presidente do grupo JBMS de Comunicação, e também mantenedor da faculdade do Vale de Avaré. Confira como foi. Alegria, gratidão e respeito. Estes foram os sentimentos presentes na última sexta-feira, dia 28 de julho, na entrega dos títulos de cidadão a 10 homenageados. Entre eles, doutor Cláudio Mansur Salomão, mantenedor da faculdade do Vale Avaré e presidente do grupo JBMS de Comunicação, possuindo um laço com a cidade de vários anos. É um reconhecimento para o Cláudio, sim, para as empresas que você pertence também. É uma homenagem a Eduvale, ao grupo Eduvale, ao grupo JBMS. É claro, muita emoção, como sempre. O sentimento por Serqueira César é antigo, é um sentimento de paixão, até porque, quando eu vim para essa região, eu vim com uma missão de tomar posse como interventor do Colégio Objetivo de Serqueira César. E nisso já se vão mais de trinta e tantos anos. Então, um carinho muito grande por Serqueira César e uma dívida de gratidão com esse município. Bom, o município é um município parceiro, um município que nos prestigia muito e nós temos procurado retribuir. Temos procurado retribuir tanto na faculdade como na área de comunicação, apoiando os projetos culturais do município e trazendo aqui bolsas e incentivos para os melhores alunos em parceria com a Câmara, com a Prefeitura. É um município muito parceiro. Bom, Serqueira está muito próximo de Avaré. E é claro que dentro dos projetos de expansão da faculdade Eduvale e da própria televisão, Serqueira está contemplado. É isso que eu posso adiantar por hora. Quero dizer que eu estou muito feliz nesta noite, casa cheia, né? E a importância do título, a entrega de título Cidadão Serqueirense, a gente fica muito feliz porque são pessoas que não são naturais de Serqueira, porém elas têm um amor, um carinho e ajudam o nosso município de uma certa forma. Que é isso aqui que nós estamos fazendo hoje, essa sessão solene, é o mínimo que nós podemos fazer. Inclusive para o doutor Cláudio, né? Que foi uma indicação minha, a qual eu estou muito feliz, fiquei muito agradecida e honrada com essa indicação e por eles terem aceitado. O doutor Cláudio é uma pessoa maravilhosa, sempre ajuda o nosso município, não mede esforços, principalmente na área da educação. Prefeito, noite importante para a cidade de Serqueira César. Conta para o pessoal de casa o que vai acontecer hoje nesse evento e fala da importância dele para a cidade. Boa noite. Através dos nossos vereadores, através do Legislativo Municipal de Serqueira César, grandes personagens do nosso município e pessoas que ajudam muito o nosso município de muito tempo para cá, está sendo intitulado Cidadão Serqueirense. Para nós é uma honra, é um ato muito nobre para valorizar essas pessoas que muito fazem e fez por o município de Serqueira César. Só temos que parabenizar esse ato do Legislativo e agradecer por tudo o que essas pessoas fazem por nós aqui e fazem pela comunidade de Serqueira César. Membros da Faculdade do Vale Avaré como professores, coordenadores, diretoria e estudantes compareceram à cerimônia para prestigiar a entrega do título. Como o doutor Cláudio sempre diz, é uma vitória dele, um reconhecimento dele e é um reconhecimento de toda a equipe. Ele sempre divide isso com todos nós, não só com a faculdade, mas com todas as empresas do grupo, com as TVs, as rádios. Somos todos uma família única e a gente está aqui para prestigiar e também aplaudir, porque é mais do que merecido o doutor Cláudio em várias cidades da nossa região, não só em Avaré realmente, ele incentiva o desenvolvimento, ele luta, ele tem um sonho realmente pela educação e por ver as pessoas tendo oportunidade realmente de se desenvolver, oportunidade de desenvolver as comunidades e a economia da nossa região. Então, esse é um reconhecimento mais do que merecido e a gente tinha que prestigiar, aplaudir e cada um de nós também sente que esse título também é um pouquinho nosso, né? Todos nós nos sentimos um pouquinho serqueirenses também nesse momento. Essa noite, a gente participa com muito orgulho, pois é um reconhecimento do trabalho que o doutor Cláudio, como mantenedor da Faculdade do Vale, desenvolve junto à Avaré e a toda a região. Então, com a oportunidade de bolsas, de descontos, de parcerias que são realizadas, então com isso muitas vidas são transformadas. Então, para nós é uma noite de muita festa, né? E de muita realmente importância por esse reconhecimento. Uma noite que também teve a presença de amigos próximos assistindo ao evento. Nossa, é uma noite importantíssima, uma noite de festa. A Câmara Municipal de Serqueira César foi muito feliz na indicação do doutor Cláudio e dos outros homenageados. O doutor Cláudio é um patrono do bem aqui, não só de Serqueira, como da região, né? É um homem que só tem palavras de carinho, de estímulo, e o que ele ajuda, que ninguém sabe, né? Ele é um homem que nós precisamos ter muitos, Cláudio Salomão, aqui na nossa região. Então, para mim, é um motivo de orgulho ter ele como amigo. O doutor Rubens bem disse que o doutor Cláudio realmente é o promotor do bem, né? Existem diversos outros, né? Mas se a gente tivesse muito mais pessoas assim no mundo, com certeza a gente viveria num mundo melhor, com menos violência, e mais tranquilo aí para todos nós. Então, é, da mesma forma que o doutor Rubens disse, É um prazer estar aqui para ver essa homenagem a ele, e é muito merecida, realmente, assim como os outros, né? Que estarão recebendo. Um evento como esse é uma oportunidade de reconhecer o trabalho que várias pessoas, em especial esses homenageados, têm na vida da nossa sociedade serquerense. Então, dentre eles, o doutor Cláudio, também o nosso vigário paroquial, o Padre João, será homenageado nessa noite. Também alguns paroquianos nossos também serão homenageados. Então, é uma forma de reconhecer aqueles que atuam na vida da comunidade, na vida da sociedade de nossa cidade, um reconhecimento justo a estes que buscam fazer o bem. Como fica a sensação de estar participando de um evento como esse? Como serquerense, eu creio que é sumamente importante e incentiva também os jovens como valor ético, moral, para que possam, percebendo o testemunho de tantas pessoas que hoje passarão a receber esse título de serquerense, e principalmente, de modo especial, doutor Cláudio, que na macro-região de Avaré tem contribuído tanto através da instituição educacional e meios de comunicação. O nosso querido padre João, vigário paroquial de Santa Teresinha Sequeira César, são sinais que precisam ser evidenciados e de grande importância. Estamos contentes de estar aqui tomando parte nesse evento. E a deputada federal Renata Abreu foi também uma das pessoas agraciadas com o título de cidadão de Serqueira César. A cidade hoje está em festa aqui em Serqueira César. É um motivo de alegria para a cidade inteira, porque a Câmara de Vereadores, quando escolhe alguém para homenagear como cidadão, ela trata a pessoa de uma forma mais especial, né? Encontra na pessoa um brilho. E hoje, aqui a Câmara se reúne num lugar um pouquinho maior, porque tem muita gente participando, toda a região inteira vem para cá, para homenagear lideranças. Dentre elas, o Claudio Soromão, que é conselheiro, né? Educação em São Paulo, que dirige e coordena a equipe da faculdade, também as emissoras de rádio e TV. Tem um papel também impactante aqui em Serqueira César. O que aí do Vale faz para os alunos, formação acadêmica, para preparar a pessoa, o ser humano, para trabalhar, para empreender, é algo sublime. Então, aí, a Câmara reconheceu o trabalho gigantesco do doutor Claudio, e a gente fica feliz também lá em Avaré, porque uma pessoa que está lá em Avaré, trabalha lá, que vive lá com a gente, também é reconhecida em outros municípios. Também a Renata Abreu, uma deputada atuante, combativa, inteligentíssima, mãe, né? Mãe de família, preside o Podemos Nacional, e também ajudou muito o Serqueira César com recursos do governo federal. E, por isso, o povo de Serqueira César, através da Câmara e seus representantes, reconhece. Então, é uma noite de muita festa. Vim de Avaré para cá com muita alegria. Olha, de um grande apoio, que provavelmente a deputada já vem trazendo aqui para a região, vem trazendo para Serqueira César. O doutor Claudio vem desempenhando com a sua faculdade, com todos os amparatos de propaganda da sua TV e rádio. Eu acho que é muito importante para a cidade de Serqueira César. Estamos hoje prestigiando porque eles merecem esse apoio nosso de estar aqui para trazer esse abraço, essa satisfação que os serquerenses, provável o nome, serquerenses estão trazendo esse título, dando esse título aos dois. Deputada, uma noite especial aqui em Serqueira César. Conta um pouco sobre a importância de eventos como esse. Olha, um evento que vai homenagear aqueles que ajudaram, que fizeram a diferença na cidade e que me deixa muito feliz de poder estar aqui hoje recebendo o título de cidadã Serqueirense com muito orgulho. E eu espero que de verdade cada um dos homenageados possa dar ainda mais a sua contribuição para essa cidade tão linda. Você, como você disse, sendo homenageada hoje, recebendo este título, qual que é a sensação que fica para essa noite? Olha, de gratidão. A gente encaminhou mais de um milhão de reais de recursos para a cidade e a gente fica muito feliz quando a cidade reconhece o trabalho que foi feito, principalmente por meio da política, que é a grande ferramenta de transformação social do nosso país. E eu tenho muito carinho pela cidade, sempre estive presente aqui, ajudando a Santa Casa, ajudando a cidade, e hoje, tendo esse reconhecimento da população, me deixa muito lisonjeado. O Grupo JBMS de Comunicação parabeniza a todos os homenageados por receberem os títulos de cidadão da cidade de Serqueira César, a cidade que faz amigos. Parabéns ao Dr. Cláudio Mansur Salomão, nosso provedor aqui da Faculdade do Vale, diretor-geral aqui do Grupo de Comunicação e a todos que receberam o título lá em Serqueira César. Caio. Uma homenagem muito merecida. E o do Vale Notícias foi para Iaras, no encontro de assentamentos. Pessoal, foi um debate muito importante com várias lideranças, comandado pela vereadora Tita do Assentamento. Muito obrigado, Tita, pelo convite, é a do Vale TV. Foi muito importante debater políticas públicas, inclusive com a presidente do INCRAS. Confira como foi. Na última sexta-feira, 28 de julho, a do Vale TV e a Jovem Pão Avaré estiveram presentes no Encontro dos Assentados e Assentadas da Regional de Iaras. O Encontro dos Assentados vem nessa conjuntura, acho que para fortalecer a luta pela terra nessa região, e o desenvolvimento dos assentamentos. É um encontro que tem como objetivo organizar as cooperativas, as associações para a retomada das terras públicas. Fala para a gente, vai ter apresentações, o que o evento vai proporcionar hoje? O evento tem a presença da superintendente do INCRA, trazendo para nós o retorno dessas políticas públicas para o desenvolvimento dos assentamentos. Esse encontro vai discutir também o projeto de lei da grilagem de terra proposto pelo governo do estado, Tarcísio, conta com deputados, com assessorias, que vamos debater o que esse projeto tem como legalizar a grilagem de terra no estado de São Paulo. Hoje nós estamos aqui no encontro dos assentados da regional de Aras, esse povo que luta, que produz alimento orgânico, sem agrotóxico. estamos aqui para fomentar a política pública, cooperar com o movimento popular, lutar pelas terras que são nossas, são do povo e que, infelizmente, têm sido ocupadas por grandes agricultores de forma ilegal e de forma a impedir que esses agricultores exerçam a atividade deles de produção e de produzir alimento para a população brasileira. Vereadora, é um momento de reflexão também. Sim, a ideia desse encontro foi nos reunir, a regional de Aras, para a gente, junto, lutarmos por políticas públicas, que realmente atendem os assentados. Maria Cecília, conta para a gente, eu sei que tem um café famoso aqui na região, que a senhora é proprietária, conta para a gente. Então, esse café era um sonho lá atrás do meu esposo de quando pegar essas terras, a primeira coisa que ele ia fazer era plantar o café e foi o que ele fez. Foi muita luta, muita tropeço, mas, graças a Deus, ele alavancou. Conta para a gente, esse encontro é muito importante para o pessoal do MST discutir políticas públicas? Sim, é para discutir as políticas públicas que estavam paradas para retomar a reforma agrária para fazer os assentamentos para nós. Diversas lideranças municipais marcaram presença, como a de Manduri, Bauru e Avaré, além de deputados e deputadas estaduais. Nós temos aqui um assentamento de reforma agrária de quase 500 famílias assentadas e mais algumas acampadas. Acho que o objetivo hoje é buscar recursos para ajudar esse povo na reforma agrária e na agricultura familiar. Interessantíssimo esse evento. Como que a Aras apoia o movimento? E a Aras apoia no geral, como eu como prefeito, minha esposa é assentada, né? Então a gente dá o suporte no máximo que é possível. Apesar que isso é uma prefeitura pequena de pôr recurso, a Casa de Agricultura nossa hoje conta com quatro tratores para atender 500 famílias é difícil em uma área grande dessa. Mas a gente vem dando suporte no que é possível. Secretária, fala para a gente, evento importante, encontro importante, a VAR é presente, né? A VAR é presente, um evento importante, vereadora Tita, do assentamento, nos convidou, representando aqui as mulheres assentadas, dia do agricultor, e aqui esse encontro das assentadas e dos assentados rurais. É muito importante isso. Nós temos um projeto na Secretaria da Mulher, de Avaré para as mulheres rurais e é importante o ministro estar aqui mais tarde e a gente já fez um pedido para o ministro de um apoio e estamos aqui para reiterar isso. Mais do que um dia importante é um dia para fazer consciência sobre a extensão do nosso país, a grande produção que nós temos, uma produção intensiva utilizando agrotóxicos e o valor da agricultura familiar que precisa de mais incentivo porque é ela que acaba levando a alimentação até mesmo do brasileiro e da brasileira. A outra questão é que também o agricultor, o pequeno agricultor, o agricultor familiar, além dos incentivos necessários para que se expanda essa produção ou também a importância da informação sobre como nós podemos produzir sem o agrotóxico porque essa falácia de que o alimento orgânico, a agricultura sustentável é para poucos é por conta também do incentivo que precisa de vir para esse agricultor além do conhecimento. Então é um dia de comemorar e um dia de reflexão. A supervisora do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária também esteve presente no assentamento Zumbi dos Palmares de Aras. Superintendente do INCRA presente hoje conta para a gente dia importante, dia da agricultura e momento de reflexão, né? É isso aí, é um dia muito importante, o dia do agricultor, do agricultor familiar e essa reflexão sobre os desafios que a gente tem nos assentamentos aqui do Estado de São Paulo. O assunto são basicamente as políticas públicas que estão retomando agora no governo Lula para desenvolvimento dos assentamentos aqui da região e de todo o Estado de todo o país na verdade, né? Então, a apresentação das demandas dos assentados e das assentadas para os órgãos públicos que tratam do tema dos assentamentos da reforma agrária. O grupo JBMS de comunicação parabeniza o encontro e a pluralidade de ideias discutidas. É isso aí, pluralidade é tudo, né? É isso. É isso aí, Caio, e agora a gente vai falar sobre o Projeto Cordão. No último sábado ocorreu aí a segunda edição do Festival de Inverno que já é um sucesso aqui na cidade de Avaré. Confira. Um bom vinho, aperitivos deliciosos, uma fogueira e boa companhia são a combinação perfeita para um dia frio de inverno. E teve tudo isso e com entrada gratuita na segunda edição do Festival de Inverno do Projeto Cordão realizado aqui em Avaré no último sábado dia 29 de julho. Essa segunda edição do Festival de Inverno do Projeto Cordão é mais uma vez um esforço coletivo de muitas mãos, de muita gente amiga. não só aqui do projeto que trabalham todos os dias no projeto, da cidade, companheiros nossos, mas também de grandes personalidades, grandes intelectuais, artistas, músicos que doaram um pouquinho do seu tempo generosamente para estarem conosco aqui em Avaré e fazerem essa festa tão bonita. E se você ficou com a vontade de ir mas não pôde comparecer nessa segunda edição pode ficar tranquilo que já tem novidade para o próximo ano. Vemos que está sendo um sucesso de público, está dando super certo, podemos esperar uma terceira edição? Seguramente. Essa presença maciça, não só das pessoas da região, mas também de várias partes do país, nos animam, nos entusiasmam já a partir de segunda-feira preparar a terceira edição do Festival de Inverno. O evento, além das bebidas e comidas deliciosas, também contou com a participação de músicos e palestrantes como o Renato e a Poliana, curadores da Pinacoteca de São Paulo que tiveram uma mesa de conversa sobre apreciação de obras de arte. Acho que conseguiu falar um pouco na nossa mesa agora de conversa. É muito importante que não somente esses centros recebam e emanem esses festivais, essas comemorações, esses momentos de coletividade, mas é importante também que cidades menores também sejam sede disso. E a gente está vendo aqui um projeto muito bem sucedido disso. Quer dizer, a gente teve um dia extremamente rico com profissionais de áreas muito diferentes, de momentos muito diferentes de carreira, de interesses muito diferentes e todo mundo conversando sobre assuntos radicalmente diferentes, mas todo mundo muito comprometido com o saber livre. Quer dizer, isso é de uma beleza que a gente precisa valorizar e aplaudir sempre que a gente puder. Eu acho que Renato pontuou muito bem. Eu só reforçaria essa troca de saberes. Esse é um festival que num mesmo dia articula mesas com especialistas de campos diferentes. E a princípio a gente acha, bom, cada um vai estar falando da sua área, não há muito diálogo, mas por fim o que se percebe é uma grande troca. A mesa de cultura alimentar, a mesa de política, a mesa de arte em geral, acho que a gente consegue criar uma conversa que passa por essas diferentes especialidades, mas que está construindo um discurso e uma troca, uma interlocução que cabe a todos nós enquanto esforço coletivo de construção de sociedade. E no evento, alguns rostos conhecidos aqui da TV estavam presentes para aproveitar o festival. Segunda edição do Festival de Inverno aqui do Cordão. Nós estivemos ano passado e foi um sucesso e viemos repetir a dose dessa vez. É uma delícia. O ano passado nós viemos e estamos repetindo a dose esse ano. Gente bonita, conteúdo maravilhoso, boas bebidas e culinária também. Tem doces, tem sanduíches. Eu acho que a Varé precisa desse tipo de evento. Eu acho que é um evento para a Varé de uma cultura sem limite e está muito bacana. Pessoal conhecido, conheceu bacana. Enfim, eu acho que eu como apresentadora não posso falar muito. Quem tem que falar são eles. É o segundo festival de inverno e eu vim no ano passado. Esse ano está até muito melhor, tem muita gente e é de fato um lugar aqui em a Varé onde a cultura está renascendo. Uma cidade que já foi muito cultural, tínhamos os concertos de piano, fan pop, etc. e agora com esse festival de inverno voltou essa vocação que a Varé tem para a cultura, para a gente séria, para, enfim, tudo o que é de bom mesmo, inclusive boa comida e bons amigos e boas amizades. No Projeto Cordão a gente encontra os amigos, eles fazem vários eventos e todo mundo espera muito por esse evento do inverno, o festival de inverno, porque traz as comidas e regional, acho que isso que é importante, valorizar o que a gente tem da região. Então a gente fica esperando ansiosamente por esse evento. A do Vale TV parabeniza o Projeto Cordão pela realização da segunda edição do Festival de Inverno e aguarda ansiosamente pelo próximo ano. Parabéns ao Rafael Valim e todo mundo que faz parte do Projeto Cordão, mais um evento de sucesso, como o Thomas Souza disse, ano que vem tem mais. Parabéns a todos os envolvidos aí. E agora a gente vai para um rápido intervalo, já já a gente volta com muito mais informações para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí É dia de academia, mas você nem conseguiu levantar da cama. É dia de passar no mercado, mas você tá passando mal de febre. É dia de dançar com os amigos, mas dói até mexer os olhos. Cuidado, hein? Febre, manchas na pele, dor de cabeça, dor no corpo e atrás dos olhos são sintomas da dengue, da chikungunya ou da zika. Procure já a unidade de saúde mais próxima e não se automedique. Todo dia é dia de combater o mosquito e de ficar atento aos sintomas também. Na charmosa Estância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara, a água mineral cristal é extraída de uma das melhores fontes de água do Brasil. Com instalações modernas e através de análises periódicas, garantimos produtos de alta qualidade e compromisso com o meio ambiente. Em parceria com a Eu Reciclo, cuidamos da reciclagem de 100% de nossas embalagens. Água mineral cristal, a certeza de um produto puro, leve e natural. e até a próxima. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto